Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui no sítio de banana Hoje vamos buscar banana Será que tem banana, Zé? É, tem, vamos achar aqui, vamos achar Bora Bora, pai Pai com o facão aí Olha, tem um carro de banana ali É, mas está pequeno Vamos embora Olha Olha a caravana aí, pessoal Deu uma atolada ali com a moto Que estou com o pé que está o pato de lama Eita Uma atolei de novo Eita É, pessoal, aqui é Não é fácil não, é água limpinha, olha Molhei meus sapatos todinho Vamos embora Aqui é assim mesmo Agora vamos aqui em busca de banana E esse carro? Não, lá na frente deve ter mais, pai Aqui é banana prata E essa região ali é banana não Olha ali, pai Olha ali, pai Olha ali, pai, um cachorro na frente É, está muito aquele lá dentro, Pedro, olha E esse é o Zé Olha o Cidio É isso aí, senhor É uma banana para comer Para tomar vitamina, né, pessoal É Sinto de banana aqui é grande, viu Banana prata Só não sinto, aquele no banano, velho Olha Sinto de banana aqui, pessoal É grande, viu Esse lado aqui, olha Banana prata Aquele lado ali é banana Ah, não Pessoal bonito, viu Do outro lado, viu Aqui é muita lama Já estou com sapato Que está todo de lama A gente está indo novo, olha Sapato só é lama É, pessoal, é aventura, viu É Olha, tem um cachorro na banana bonita ali, olha É É Olha Isso Isso Obrigado.